E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. De que maneira você pronuncia o nome dessa personalidade? Os exemplos aqui no TeclaSap são todos legendados em inglês e em português. Para ativar as legendas, leia as instruções aqui na descrição do vídeo. E agora, 60 segundos com Susan Sarandon. Eu sou a Susan Sarandon, e eu vou te contar sobre esse filme que Jem Spionna fez e por isso que é muito importante para ajudar ele a fazer esse filme. E você vai ser muito feliz de ser uma pessoa que fez. Por favor, a Susan Sarandon. É muito confuso em um nível. Eu sou, tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Como eu estou ficando misturado em isso? É uma das razões que Susan Sarandon wanted a ser me em um filme. Ela nunca toma o papel de mulheres que endem a vítima. Ela não toma o papel de mulheres que endem a vítima, que endem a vítima, que endem a vítima, que endem a vítima, que endem a vítima. Suzan Sarandon, e Dead Man Walking. Então, eu gostaria de saber, quem tem sido uma pessoa que tem sido uma grande influência em sua vida? Eu gostaria de dizer, Suzan Sarandon. E o Oscar vai para o Suzan Sarandon e Dead Man Walking. Aprendeu algo novo? Curta e compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se fala. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.